E eu tô só, amor, aqui eu tô só Tomara que tu me venhas no canto de garimó Eu me tornei, me tornei, me tornei, me tornei Ai, quem morre é o sonho de papel Seremos como guia e garimé Girando o povo, girando o calcete E eu tô só, amor, aqui eu tô só Tomara que tu me venhas no canto de garimó E eu tô só, amor, aqui eu tô só Tomara que tu me venhas no canto de garimó E eu tô, amor, aqui eu tô, amor, aqui eu tô Música Música Eu quero esse namoro marqueado Por um avalangeado esperando lutar Ah, eu quase morro de saudade A noite inteira chumbrar Ah, eu quase morro de saudade 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.